O que é que você veio fazer aqui? Victor, esse que é o guardião? Ou esse que é o... É ele mesmo. Faz alguma coisa, Victor. Tome uma atitude. Anda. Victorzinho, anda. Nós somos dois. Nós podemos lutar contra ele. Vai. Por que não? Você está disposto, Victor? Seria um prazer enorme destruir de uma só vez dois seres nojentos e abomináveis como vocês. É pra isso que você veio? Ainda não. O dia do nosso duelo final ainda está longe. É uma pena. Até lá vou ter que conter a minha revolta e esperar que a ira de Deus caia sobre vocês. É um prazer enorme ver que duas criaturas preocupadas, dedicadas a apavorar os seres humanos tremem de medo à simples menção do nome do Senhor. Eu sei que vocês sabem o que acaba acontecendo com os seres imundos da vossa laia. Não, não deixe ele continuar, Victor. Ele está humilhando a gente dentro da nossa própria casa. Cala a boca, Lara. Ou ele vai acabar aniquilando nós dois. Eu posso saber então por que é que o guardião Ezequiel resolveu nos fazer uma visita tão desagradável? Me dar um aviso. O último. E vou falar só uma vez. Portanto, preste muita atenção. Você, Victor. Controle os seus instintos de posse. e nunca mais se atreva a abordar a Cissa. Quanto a você, mulher desprezível. Controle o seu caráter destruidor antes que ele acabe te levando à própria destruição. Gostou da minha surpresa, Vampiro Victor? Você me feriu pelas costas. Mas agora vai ter que levar para sempre a marca da cruz tatuada no seu dorso. Maldito. É só uma lembrança? Assim como você debilitou as minhas forças com aquele golpe traiçoeiro pelas costas, a presença do Senhor ferindo a sua carne enfraquece a tua maldade. E agora? E agora, Victorzinho? E agora que ele foi embora? O que será que ele vai fazer com pra gente? Ele eu não sei, mas eu vou acabar quebrando os seus ossos se você não parar com essa ladainha, Lara. Fica quieta. Me deixa pensar. O que foi que eu fiz? Eu... Eu maltratei muito a Bia. Eu quase matei a coitadinha de susto. Agora eu só fiz isso para proteger a minha filha, mas eu acho que eu me descontrolei. É que você estava mais assustada do que ela. É normal. Pai e mãe, quando tem medo de perder o filho, acaba reagindo assim mesmo, de uma maneira bruta. Eu, uma vez também, o Andrezinho era pequeno ainda, se soltou de mim, foi atravessar a rua atrás de uma bola, e aí eu puxei ele com uma força. Quando eu percebi, estava quase dando uma surra no menino ali mesmo. a gente depois se arrepende, mas na hora o medo é forte demais. Mas a Bia está bem grandinha, eu tenho certeza que ela entendeu. Talvez. Mas eu também te tratei muito mal e isso não tem desculpa. Você seria capaz de me perdoar? Eu entendi, Augusto. Você só queria conversar com a sua filha sozinha. Ah, mas eu te dispensei de uma forma muito rude, eu não queria fazer isso. Você ficou magoada, não foi? Sabe, Augusto, o que me feriu não foi a maneira como você falou comigo. Eu sei que você estava muito nervosa ali. O que foi, então? O que me deixou triste foi que você não quis que eu participasse da conversa. Naquele momento, ficou bem claro para mim qual é a minha posição nessa casa, qual é o meu lugar na sua vida? Olha, eu não sei se... se a minha cabeça ainda está muito confusa, mas eu não estou compreendendo. Se fosse a Lívia em vez de mim, eu tenho certeza que você não teria posto ela para fora da sala. Vocês teriam conversado todos juntos como se ela fosse a nova mãe da Bia. eu não tinha os seus orientais. Eu falei lá, gente, eu não tinha os dois. Eu falo assim,